incluímos o módulo 4, sobre ferro, e após passarmos pelos módulos de reconhecimento regional, módulos de manganês, de cobre ouro, encerramos hoje, e desde já agradecemos a todos os palestrantes que compartilharam conhecimento conosco, e todos os participantes do grupo. Hoje, para encerrar, nós convidamos o professor doutor Isamuendo, e o Isamu sempre fomentou as atividades do capítulo desde o início, e nós somos muito gratos a ele. Bom, Isamu ele é graduado em Engenharia Geológica pela Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto, é mestre em Geologia Estrutural pela mesma universidade, e doutora em Geosciências com foco em Geoquímica e Geotectônica pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, é professora associada à Universidade Federal de Ouro Preto, tem experiência profissional com ênfase em Geologia Estrutural e Tectônica, atuando principalmente nos temas de tectônica em terrenos arqueanos e protereozoicos, tectônica e estratigrafia do quadrilátero ferrífero, geologia estrutural aplicada, controle estrutural de mineralização, geometalurgia do minério de ferro, tectônica de cenozoica, mapeamento geológico regional, de semi-detalhe e de detalhe. Se envolve projetos de pesquisa em domínios cratônicos do São Francisco e Amazônia. Possui experiência administrativa como coordenador de pós-graduação, presidente de colegiado e presidente da comissão de pós-graduação, chefia do departamento de Geologia e atualmente é diretor da Escola de Minas de Ouro Preto, UFOP. Hoje, ele compartilhará conosco a palestra Estruturação das Serras Norte e Sul da Província Mineral de Carajás, modelo integrador, hipótese preliminar. Meçamos muito bem-vindo e com você a palavra. Muito obrigado, Camila. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a SEC Chapter e a UFOP, né, por essa oportunidade de apresentar algumas ideias sobre a estruturação, né, da Província Mineral de Carajás, em especial da Serra Norte e Serra Sul. É um modelo integrador. E, então, boa noite a todos, né, e a todas. Então, vamos, então, passar a apresentação aqui. Vocês estão enxergando ali o slide? Sim. O título, né, é um título, talvez, bastante amplo, né, mas é o que nós temos para a gente poder esclarecer, né, algumas questões ou trazer algumas ideias para esclarecer, né, algumas questões a respeito da estruturação da Província Mineral de Carajás, em especial naquelas regiões que hoje a Vale está minerando, que é a Serra Norte e a Serra Sul, né. É um modelo integrador, né, eu enfatizo aqui, né, na realidade, é uma hipótese, assim, bastante preliminar. Participam, né, desse trabalho, né, além do Henrique, o Carlos Delgado, né, o Marcos Pira. Na realidade, eu estou fazendo aqui uma... ajudando o Marcos Pira a alavancar o projeto mestrado dele, né, na região de Serra Norte, né. E nessa discussão toda, né, sobre Carajás, né, nós tivemos a oportunidade, na última visita que nós fizemos, né, de vislumbrar, né, talvez uma hipótese, né, um caminho, né, para entender, na realidade, a deformação específica, né, da Serra Norte e Serra Sul. Bom, a minha participação, né, na Serra de Carajás, entender a geologia da Serra de Carajás, começou no ano 2006, quando eu fui convidado para... dar um parecer, né, sobre o arcabouço estrutural da província de Carajás, né, da Serra dos Carajás, tá. Então, nessa ocasião, nós visitamos, né, as minas que a Vale opera, né, naquela ocasião da Serra Norte e Serra Sul, né, hoje Serra Leste também está em operação, né. Visitamos também algumas áreas de exploração, né, ali na Serra Sul, especialmente na região de King Kong, depois fomos ao embasamento no Complexo Xingu, fomos até a Faixa Araguaia, tá. E, então, nessa ocasião, já comecei a entender, né, embora muitos não falem a respeito disso, né, talvez uma participação, né, do evento brasileiro da Faixa Araguaia sobre a província de Carajás, né. Então, era uma primeira incursão, essa primeira aproximação, né, eu já percebi que, talvez, né, o evento brasileiro tivesse uma influência no... na província como um todo, né. Então, observe que esse é um resultado, né, de quase 15 anos de estudo, né, de observação, né, de leituras, né, de conversas que nós realizamos sobre essa região. Na última etapa, nós demos uma incursão, inclusive, no bloco Bacajá, né, indo aqui na região... Deixa eu colocar aqui o ponteiro, né, na região aqui norte, né, fazendo um perfil relativamente longo, né, para entender, na realidade, de forma bastante preliminar, né, qual que seria, então, a estruturação do domínio Bacajá, tá. E dessa visita nasceu, então, um artigo que o Henrique Abiatti está preparando, né, no prelo ainda, né, sobre a estruturação de Bacajá e a influência dessa estruturação transamazônica na província mineral de Carajás, tá. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar no sentido de ofertar à comunidade geológica, né, uma outra, né, visão sobre a estruturação da Serra de Carajás, né, da Serra Norte e Serra Sul. Então, é uma contribuição bastante singela, mas que eu acho que é bastante enriquecedora no sentido de entender, né, essa estruturação que se baseia, né, fundamentalmente em aspectos de campo, né, aspecto esse que muitas vezes é muito difícil de a gente encontrar, na realidade, as evidências necessárias para comprovar um determinado modelo, né, entretanto, essas evidências começaram a surgir, né, nessa última visita que nós fizemos, inclusive até a região de Aquiri, né, porção oeste da província, né, nós encontramos estruturas do embasamento que pudessem realmente explicar, né, ou contribuir para o entendimento dessa estruturação, tá. Então, aqui está um mapa, né, um mapa de satélites aqui mostrando, né, as regiões que nós visitamos, aqui um ponto em vermelho que, né, seriam os dois pontos, né, o primeiro aqui na região da Serra Arqueada, né, em que o Breno pousou e verificou que aquela crosta, né, toda era realmente, né, uma crosta de formação ferrífera, né, bastante impressionado com essa visão, né, voou até uma das clareiras, né, da região da Serra Norte, né, e lá ficou também bastante impressionado ao ver que não só tivesse uma clareira, mas tivesse outras clareiras de igual potencial, né. Então, essa história de Carajás, né, de Serra Norte, de Carajás, né, está nessa, nesse vídeo, né, que foi produzido nos 50 anos da Descoberta de Carajás. É bastante interessante para conhecer, na realidade, a dificuldade que é explorar e a dificuldade que é estudar, né, a região de Carajás, até hoje é bastante difícil, né, porque os afloramentos não são comuns, né, são bastante raros, e ainda mais com, né, a geologia, né, tanto a estratigrafia como a tectônica em processo, né, de franca evolução, que é essa província tão enorme que é Carajás. Tirata, em 82, no trabalho de 82, ele delimita mais ou menos a província mineral de Carajás, da seguinte forma, a Norte é limitada pelas Serras do Bacajá, então eu delimitei mais ou menos dessa forma, né, e a Oeste pelo Rio Xingu, e a Leste pelo Rio Araguaia, né, e a Sul, o limite seria o limite da Serra dos Gradaúrs, né, mas eu deixei esse limite um pouquinho mais acima, né, para ter uma ideia mais simples, mais completa, né, da dimensão que é essa província mineral de Carajás. Com essa extensão de 43 mil quilômetros quadrados, um pouquinho mais de 43 mil quilômetros, né, isso equivale mais ou menos a três quadrilatos ferríos, né, só essa região aqui, né, da Serra Norte, Serra Sul, essa região envolvida aqui, já é um quadrilato ferrível, né. O que mais chama atenção, né, nesse mapa, né, de Vásquez e Etial 2008, é esse sigmoide, vamos colocar assim, entre aspas, né, uma geometria sigmoidal, que está mais delimitada aqui por essa linha escura aqui, né, e uma falha, né, que só recentemente, né, começou a fazer parte de uma discussão mais intensa, né, na geologia, e que realmente, muito provavelmente, né, o entendimento dessa falha, né, juntamente com o entendimento dessa, desse arqueamento aqui, tudo induz, apenas pela geometria, de que um sistema transcorrente poderia explicar toda essa estruturação, né, essa falha, então, de falha misteriosa que situa a norte da província de Carajás, vem, né, uma estrutura que vem lá de Bacajá e adentra aqui na região da província mineral de Carajás. Aqui um mapa, né, de mapa topográfico, evidenciando aqui, né, a posição leste-oeste, né, na parte central da província, e uma orientação sigmoidal, né, na região de Carajás. Aqui eu estendi, né, um pouquinho mais, aqui o sinclinório de Carajás, que tem mais ou menos, exatamente a geometria sigmoidal, né, e a disposição de vários corpos, né, várias mineralizações, não só de ferro, mas também de manganês, cobre e ouro também. É um mapa, né, modificado um pouquinho de Médio Etial 2019 e de VASC 2018, né. Aqui, mais ou menos um mapa, né, uma imagem satélite mostrando exatamente a região de Serra Norte, né, e a região da Serra Sul, né, observe a dimensão desses dois corpos, né, que são enormes, né, são gigantescos, né, do ponto de vista da exploração mineral de ferro, né, em relação à estrutura da Serra de Carajás, né. Mais uma vez, salientando aqui essa geometria, vou enfatizar bastante essa geometria, porque é sobre essa geometria que nós vamos tentar encontrar, né, ou apresentar, né, uma hipótese de como nasceu essa geometria. Então, aqui é um mapa geológico, né, primeiro mapa geológico da Serra de Carajás, de Licínio Barbosa, né, é um mapa que, do ponto de vista geológico, do ponto de vista de estruturação, continua atual até hoje, né, evidenciando aqui, né, a Serra Sul, Serra Norte, né, com seus vários corpos segmentados aqui, de formação ferrífica, né, e aqui a Serra Leste. Alguns dados, né, sobre Serra Norte, né, observe que é uma serra, né, é uma região totalmente segmentada, né, por falhamentos, vou colocar assim, de uma forma geral, né, por falhamentos, né, tem dobramentos associados, e uma característica bastante importante que o próprio Licínio já menciona dessa forma, né, quer dizer, o trend geral, né, da formação, da estrutura, né, não condiz com o trend interno, né, da estruturação da Serra Norte, né, então isso é uma característica importante que talvez a gente possa explorar um pouquinho essas informações. Além disso, né, uma série de falhas, né, de direção NWSE, falhas de componente sinistral, né, componente sinistral, não necessariamente transcorrente, né, às vezes é um sinistral normal, às vezes é um reverso sinistral. Aqui, é a característica, né, do jaspilito dobrado, né, bastante fresco, né, muito similar ao que a gente encontra aqui no quadrilato ferrível, principalmente na porção leste, né, principalmente não, só na porção leste do quadrilato ferrível, né, aqui o jaspilito dobrado, né, às vezes dobras abertas, mas frequentemente são dobras cerradas, afechadas, tá, dobras em quinqu, né, e essas dobras em quinqu, elas ocorrem, né, com bastante profusão, né, na Serra Norte, tá, de várias escalas, escalas centimétricas, decimétricas, né, até algumas dezenas de metros, tá, Carlos Delgado, estudando, né, essa região norte, né, principalmente nas áreas onde tem cavernas, né, ele fez algumas observações, algumas medidas, né, extremamente importantes, né, e dão a ideia, né, de como é a estruturação da Serra Norte, né, então observe que, né, e além disso, né, ele confeccionou, né, um mapa de linha de forma e numa interpretação, né, um pouquinho mais aberta, né, ele pôde perceber que essa estruturação, né, ela tem um estilo, né, de variação do, do bandamento, né, em forma de quinqu, né, aqui, um diagrama, né, este hierográfico mostrando aí, no diagrama pi, né, a posição do eixo da dobra da primeira fase, né, tem uma orientação lá, para ser, né, 290, parra 10, 15, né, e eixos, alguns eixos, né, de dobras, né, que foram levantados no campo, né, que estão aqui, nesses triângulos, né, e eixos de quinqu, né, que só tem dois eixos, fraturas e falhas, né, direção principal, NWS e NSW, tá, na mina N4W Sul, né, as que também já estão em outras posições, bastante dispersas, né, os eixos de dobras também, tá, a direção principal de fratura já muda, né, para NSW, aqui, mais uma vez, né, o eixo P, né, obtido aqui, da dobra, do dobramento principal, reflete aí uma orientação em termos de 180, barra, barra 10, barra 15, né, e observe a dispersão, né, dos eixos de dobras em quinqu, né, tem eixo de dobras quase praticamente em todos os quadrantes, né, isso é extremamente importante, né, de salientar, né, que, na região, né, N4, se não me engano, N4E, né, na porção sul, né, há uma cava, né, praticamente inteira, né, dominada aí por dobras em quinques em várias orientações, uma cortando a outra, né, isso é uma característica que me deixou bastante impressionado, né, e que isso tem que ter uma resposta, né, nessa nova proposição, tá. Aqui um diagrama extraído, né, do trabalho de Pinheiro, de Oldsworth, em 1997, mostrando mais uma vez também, na mina de N4, né, nas minas de N4, né, o eixo de dobra posicionado aí praticamente na direção leste-oeste, né, juntamente com os trabalhos, com os dados levantados de Delgado, né, nós podemos extrair aí uma orientação média em torno de 280, barra 15, né, isso é uma estruturação, né, de encurtamento norte-sul, né, NNE-SSW, tá, muito provavelmente com a emergência direcionada de norte para sul, se a gente entender que a deformação, né, de um, de um cinturão de dobramento, né, de Bacajás estivesse afetando essa região também do sinclinal ou da região dos Carajás, tá. dados da Serra Sul, né, então observe aqui, na realidade, Serra Sul, né, dominado por uma estrutura em estilo Kink, né, mas um Kink de escala quilométrica, né, só essa dobra em Kink aqui tem oito quilômetros de extensão, se a gente colocar aqui, tem oito quilômetros de extensão com quatro nessa outra, nesse outro flanco aqui, então é uma dobra gigantesca, né, né, de estilo Kink, né, da mesma forma como nós temos em Serra Norte, só que a intensidade de Serra Norte é muito maior, né, a densidade de dobra em Kink na Serra Norte é muito maior, né, em contraposição, né, na Serra Sul, as dobras em Kink, né, de escala mesoscópica, praticamente a gente não observa, né, algumas dobras apenas, né, com uma intensidade muito menor, só que o que prevalece na realidade são dobras em Kink em escala, né, quilométrica, tá, então aqui, né, os hematititos, bastante alterados, né, e com jaspilitos, né, intactos, né, no interior dessa massa de hematititos. Observe que o bandamento composicional que a gente observa no jaspilito, né, lá dentro também para o interior do hematitito, tá, então essa aqui é uma característica, né, do, uma característica geral, né, do jaspilito na Serra Sul, né, os bandamentos plano paralelos, né, muito diferente do que a gente observa no geral para a Serra Norte, né, então com essa característica, né, com essa intensidade, com esse tamanho dessas dobras, né, pode se instalar, e também com a mineralização associada, pode se instalar esse tipo de lavra, né, essa plataforma enorme, né, de lavra por estrela, né, por correia transportadora, né, os modelos tectônicos prévios, né, nós temos aí basicamente, né, cinco modelos prévios, né, da década de 90, né, até 2004, né, e o último modelo, o modelo de cinturão de dobras e falas de Galbiati et al, né, no prelo, tá, então o primeiro modelo, não vou discorrer sobre essas, todos esses modelos, porque o, o Henrique Galbiati já discorreu, né, com bastante detalhes sobre cada um desses modelos, né, eu vou só apenas fazer uma listagem aqui para deixar bem caracterizados os modelos tectônicos prévios, né, para que todos tenham uma ideia do que que significa cada modelo, né, então o modelo de transcorrência de costa e siqueira, né, se fazer basicamente, né, nos duplexes, mas esses duplexes visualizados através de imagens, né, tem lá duplexes extensionais, duplexes compressionais, então esse, esse modelo de transcorrência é que baliza mais ou menos ali o lineamento cinzento a norte de Carajás, tá, o modelo de sistema de falas implicadas, né, de Araújo e Maia, né, é um modelo que é estruturado, né, como transporte tectônico para NE, né, e que nessa, nesse modelo, né, ele inclui ainda o sistema, né, de direcionais, né, tanto do cinzento quanto da Sela dos Carajás, tá, o modelo de Pinheiro 97, né, da tese doutorado, né, de Pinheiro 97, né, ele estrutura, na realidade, toda essa região da Sela dos Carajás em um sistema de, sistemas transcorrentes, né, liderado aí pela falha do cinzento, falha de Carajás, tá, esse conjunto, esse arqueamento em forma de sigmoide, ele procura, ele entende que é decorrente dessa estruturação de sistemas transcorrentes, né, o modelo, né, de, de transcorrente para o sistema norte de Macambira, né, na realidade, é uma, 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 um detalhamento, né, do modelo de strike slip direcional de, de Pinheiro, né, aqui fez uma, um recorte específico sobre a mina de, a mina M4, né, que essa falha, né, já prevista, né, no mapa de, de Licinho, né, era uma, uma falha, ele interpretava como uma falha transcorrente, que na realidade é uma falha reversa, né, de oeste para leste, tá, e ele, e ainda se observa, né, além disso, né, falhas reversas de leste para oeste, também, com a direção norte-sul, ou seja, são, né, um sistema de encurtamento leste-oeste, né, com falhas, né, com transporte tectônico para leste e para oeste, né, além disso, né, tem uma falha na porção sul, que de N4E, né, também uma falha reversa, né, essa falha reversa, ela tem uma orientação, né, leste-oeste, né, que, né, um tanto quanto estranho, né, quando a gente pensa em dobramentos holomórficos, tá, de ter esse arranjo geométrico de estruturas, né, um arranjo complexo, né, que a gente não consegue explicar dentro de uma tectônica mais simples, né, que é uma tectônica holomórfica, em que você tem, né, um sintoma de dobramentos e empurrões, né, que eu acho que não é o caso aqui, tá, então ali está uma camisa na estrutura, né, as serras, né, de N3, né, até N8, né, como sendo, né, uma única camada, né, uma única formação, uma única camada, sendo segmentada por falhas, né, displays, né, numa zona de encurtamento da falha Carajás. E, finalmente, o modelo de Domus e Quilhas, né, do Rosier, e colaboradores, né, em que ele, é, condiciona, na realidade, essa estruturação, né, ovalada de sinformes, né, e, os dobramentos existentes em torno, né, da Serra do Carajás, como sendo a atuação de blocos do embasamento, né, e que estaria moldando, na realidade, a conformação da formação ferrífera, né, através de um encurtamento de NESW, né, mais ou menos nessa direção. Esse é o modelo de Domus e Quilhas, de Rosier et al, 2004, né, e, finalmente, eu dou o modelo de cinturão de dobras e falhas, né, do evento transamazônico, tá, esse é o modelo, né, de Galpiart et al, né, em que ele conduz, na realidade, né, toda a deformação, a tectônica, né, do domínio bacajá, por dobramentos, né, e empurrões, esses dobramentos e empurrões estariam afetando, né, a região da Cheia dos Carajás, tá, e nesse processo, né, de interferência, né, das estruturas, né, transamazônicas, na região de Carajás, nasce, então, o sinclinóide de Carajás, tá, nesse conceito, né, esse sinclinóide teria direção, o este NW, este SE, né, não teria essa conformação, então, muito provavelmente, essa conformação em sigmoide, do sinclinóide Carajás, é decorrente de uma outra fase, pós-efeito transamazônico, né, então, aqui está, mais ou menos, uma seção, essa seção aqui é mais ou menos, nessa posição aqui, né, a falha, Cruzeiro do Sul estaria nessa posição aqui, né, e, né, e toda a estruturação, é, da província mineral de Carajás, na sua porção leste, né, estaria, então, conformada com essa geometria, né, de dobras e empurrões, tá, convergência para sul. Como eu já disse, né, nessas visitas, né, nessa, nesse trabalho, nesse levantamento, né, tive a oportunidade de encontrar, né, vários afloramentos, né, de, de guinais, do complexo, né, do embasamento, né, e também, na cobertura, né, registrando, né, o que eu chamo aqui de, um sistema de fraturas falhas andersonianas, tá, decorrente do encurtamento leste-oeste, né, aqui seria, então, falhas, né, falhas, conjugadas, né, C e C1, C1 e C1, C1 e C2, né, fraturas de abertura, fraturas de tração, né, que, comumente, a gente encontra, ela é preenchida, né, por veios de quartzo, e veios de especularita, nessas, nessas fraturas, tá, eu atribuo que esse encurtamento dessas fraturas, geração dessas fraturas andersonianas, estaria relacionado ao evento brasileiro, tá, por quê? Porque a faixa Araguaia-Paraguai está exatamente, está colado nessa região aqui, né. Aqui, para a gente entender um pouquinho, né, ou entender que, a tectônica, né, de Bacajá, né, vindo de norte para sul, né, ela influenciou essa região da seguinte maneira, tá, quando a gente olha, né, os elementos lineares, né, dobras, lineação de interseção, a gente vê, claramente, dois domínios bastante distintos, né, o domínio da região leste, né, e o domínio da região oeste, né, da Serra dos Carajás, tá, nesse domínio da região leste, o domínio mais antigo, né, as estruturas, né, de eixo de dobras, de lineação de interseção, se posiciona exatamente na posição norte-sul, tá, em contraposição à região oeste, tá, que toda lineação de interseção, eixo de dobras, elas têm uma orientação leste-oeste, como nós vimos lá na Serra Norte, a orientação dos eixos de dobras principais, elas estão posicionadas exatamente na posição leste-oeste, tá, então nós entendemos que essa estruturação, aqui da região oeste, né, é uma reestruturação consequente, né, da atuação do evento transamazônico, né, vindo de norte para sul, né, então, e o singlinóide de Ita, o singlinóide de Carajás, né, estaria fazendo parte dessa estrutura, porém, né, porém, ela teria uma orientação também leste-oeste, né, só que aqui ela está rotacionada, talvez para um outro evento, que é a hipótese que nós vamos lançar aqui, nessa, nessa palestra. Muito bem, então vamos olhar aqui, então, esse mapa resgatado de Lissim Barbosa, 72, né, extraído por Galbiati Etial, o que a gente observa nessa região, né, é que, tanto na Serra Sul, quanto na Serra Norte, a gente observa que a variação do bandamento composicional, ela está refletindo, na realidade, em dobras em quinqu, tá, mais intensa na região norte, menos intensa na região sul, né, do ponto de vista da magnitude de encurtamento, mas a amplitude, né, dessas dobras varia também, né, amplitude, né, pequena, comprimento de ondas pequenos aqui, e maiores na região sul, né, tá, dessa maneira aqui, né, A escala de quinqu, né, é decimétrica, aquilométrica, né, uma densidade alta na região norte, né, e uma densidade baixíssima, né, na região sul, né, E em outras áreas, fora desses dois domínios, né, as quinques, praticamente, né, elas desaparecem, ou deixam de existir, quando a gente encontra, é uma densidade muito baixa, e de dimensões centimétricas, né, muito pequenas, tá, então, o que a gente observa no todo, né, em toda a província de Carajás? A densidade de dobras em quinqu, e eu estou entendendo que essa, esse dobramento em quinqu, né, resultante de um encurtamento leste-oeste, né, ela é preponderante, né, dominante na Serra Norte e na Serra Sul, na medida que a gente afasta dessas duas regiões, né, a intensidade das dobras em quinqu, diminui, né, para leste e para oeste, né, essa observação, né, e aí a pergunta que a gente faz, assim, por que que isso acontece, né, essa compartimentação, e que o Licinho chama essa compartimentação, essa particularidade que ocorre em Serra Norte e Serra Sul, de dobramentos idiomórficos. O que que são dobramentos idiomórficos? Né, uma linguagem, é, da escola russa, né, esses dobramentos idiomórficos, refletem, na realidade, né, dobramentos descontínuos, tá, e quando a gente olha, na realidade, a literatura sobre esses dobramentos descontínuos, né, normalmente estão associados à atuação do embasamento, né, no interior da placa, né, no interior da estrutura cratônica, né, então, é isso que promove, então, a nucleação dessas dobras ditas, ou dobramentos ditos idiomórficos, ou seja, que não tem uma continuidade, né, ao longo da direção de encurtamento, né, tanto longitudinal, quanto também na direção transversal, tá, as dobras, né, que a dobra em Kink, né, na região sul, né, elas são de escala quilométrica, né, já demarcada também por imagens geofísicas, né, e Lissini Barbosa, né, descreve algumas características importantes, né, que a gente deve atentar, que as mudanças bruscas na orientação dos eixos de dólares principais, parecem não encontrar paralelo nas áreas imediatamente, a norte e a sul, e parece indicar rumos estruturais bastante constantes, segundo o oeste e leste, tá, que eu relatei, né, quando a gente observa, né, a região leste, a região, né, oeste, dessas duas áreas, parece que a estrutura, né, é uma estrutura, né, constante, uniforme, né, sem dobramentos intensos, né, relativo à fase química. Pode-se admitir que o bloco da Seia dos Carajás, durante uma fase importante da sua evolução tectônica, comportou-se com uma individualidade própria, tá, e essa individualidade própria, né, que eles chamam, então, de dobramento do tipo idiomórbio, gráfico não direcional, né, e além disso, ele entende que há superposição de efeitos de duas ou mais fases orogênicas, né, vamos ver como é que isso se dá, né, então, coloquei aqui sete questões, né, logicamente, a gente não vai responder, né, de forma, perempitória, né, nesse momento, né, porque nós estamos apenas tentando apresentar uma hipótese preliminar, mas que essa hipótese, ela tem que, né, encaminhar para o entendimento, por exemplo, dessa deformação descontínua, dessa deformação idiomórfica, dobramento idiomórfico, tá, qual que é a idade dessa deformação? A geometria sigmoidal da Sé dos Carajás reflete um indicador cinemático regional? Nós sabemos que a geometria em si, né, ela não determina a cinemática, tá, isso próprio, né, eu vou voltar lá na tese de Pinheiro, ele enfatiza, né, bastante essa questão, e, né, a teoria clássica, né, de geologia estrutural, mostra, diz, né, isso não pode ser uma realidade, né, ou seja, a geometria, tá, determinar a cinemática, tá, não é assim que a gente, né, determina, né, o entendimento de um fluxo de massa, né, regional, tá, qual é a conexão com o evento transamazônico? Essa conexão, já começamos a vislumbrar que existe uma conexão com o modelo apresentado pelo Calpiati. Qual é o papel do granito central de Carajás? Daqui, né, daqui pra diante, nós vamos chamar só de granito central. Qual é a conexão com a falha misteriosa? É aquela falha que está exatamente à norte, né, e que conforma, né, outros segmentos sigmoidais, tá, e qual é a conexão com o evento brasileiro? Então a gente vai tentar, né, com essa hipótese, fazer um encaminhamento para a busca de respostas para essas questões aqui, tá. E já na fase final, né, da nossa participação lá em Carajás, né, numa reunião que eu tive com o Marcos Pira, né, já aventei, então, essa possibilidade de que a estrutura da Serra, né, da Serra dos Carajás pudesse ser conformada, né, por uma, na época não dei esse nome, né, mas na verdade seria uma mega-quinte, né, assimétrica direcional com o embasamento ativado, tá. Essas, essas linhas, né, de embasamento ativado seriam, né, dados pelo lineamento Itataiunas e pelo lineamento Paraubebas, tá. Teriam direções, essa direção aqui seria N55 e essa direção aqui seria N35, né, que teria mais ou menos uma convergência na região de Itupiranga, bem a norte, nordeste, né, da província mineral de Carajás. Então, só pra, como um suporte conceitual, né, então, nós estamos trabalhando com kinks, né, mega-kinks ou kinks, né, vamos entender um pouquinho o que que cada, quais são os modelos de geração de kink, qual que é a característica, qual que seria, então, o estilo e as propriedades de cada modelo, tá. Então, basicamente, nós temos dois modelos principais, né, dois modos principais de geração de kink, um por rotação rígida, né, e o outro por ciselamento simples. No caso de rotação rígida, né, as camadas que estão, né, dentro da dobra em kink, né, elas rotacionam, tá, de tal forma que esse comprimento, né, da camada aqui permanece constante, né, e a largura, né, da dobra em kink, né, da kink, né, aumenta com o tempo, tá, mas aumenta até quando? Aumenta até que esse ângulo beta, né, atinja o valor de 90 graus. Então, L, né, essa largura aqui, né, aumenta até beta igual a 90. A partir daí, essa largura aqui diminui, tá, e vai diminuir até um certo limite quando esse beta aqui for igual a ni, né, sendo que nessas condições, né, a dobra, ela, digamos assim, ela travaria, né, como dobra, tá, mas ela pode prosseguir. Em prosseguindo, né, essa deformação em kink, né, então se instala, então, o processo de ruptura, né, dessa dobra em kink, tá, essas são as características principais. Além disso, né, o Coase Grove, né, modelou, né, essa estrutura em kink, né, por rotação, né, através da equação de Samba, de 1979, né, dizendo que essa equação diz o seguinte, que dependendo da anisotropia, né, da diferença anisotrópica entre os materiais envolvidos na deformação, tá, e aqui a relação N sobre Q, né, ele colocou aqui um que varia de 5, outro que varia de 100, no caso N sobre Q, a diferença anisotrópica, no caso, do jaspilita, bem maior do que as rochas encaixantes, né, então NQ, a gente pode raciocinar como sendo igual a 100, tá, e nessa equação diz o seguinte, que a tensão interna da dobra em kink, na região da kink, né, ela aumenta, tá, aumenta, né, em relação ao vetor, a tensão externa da kink, tá, então, a tensão interna, ela aumenta, né, aqui no caso de 4 vezes, quase 5 vezes, né, a tensão interna, tá, de tal forma que nessa rotação, ela produz, então, uma dilatação, tá, e essa dilatação, normalmente, é preenchida por fluidos, tá, nesse processo de rotação da dobra em kink, tá, então esse é um modelo extremamente interessante, né, pra gente vislumbrar, né, a rota de migração de fluidos metamórficos, ou fluidos hipotermais, tá, já o modelo de cisalamento simples, né, diz que é essa, né, largura da dobra, né, W, que permanece constante, né, em toda a sua deformação, como é a propriedade do cisalamento simples, né, a altura, né, do cisalamento permanece constante, entretanto, né, a camada interna, né, começa a dobrar, na medida em que iniciou, né, o cisalamento, né, essa camada, as camadas internas começam a dobrar, por quê? Porque ela não tem que ocupar um espaço menor que o comprimento original, né, então essa é uma outra característica extremamente importante. Tanto um ou quanto outro modelo, tá, a deformação é homogênea, né, em todo dobramento, em toda a zona da kink, né, tanto no modelo por cisalamento simples, quanto no modelo de cisalamento, né, por rotação, que não é o caso que nós, que temos, né, em Serra Norte e em Serra Sul, tá, Serra Norte, né, tá mais deformado do que na Serra Sul, então eu tenho que pensar, né, no modelo de kink por, é, kink assimétrico, né, então aqui nós, aqui é um modelo de Hideo, né, só para vocês terem uma ideia, né, das estruturas, né, R e R linha, né, Y e P em cada um, né, dos modelos de cisalamento sinistral ou destral. Eu coloquei esses dois modelos aqui para relatar apenas um fato bastante interessante, que é recorrente, né, dessas duas regiões, é a orientação, né, das falhas reversa, tá, e as falhas normais, né, que no movimento sinistral, né, elas se posicionam, né, a falha normal na posição Norte-Sul e a falha reversa na posição Leste-Oeste. E no movimento sinistral, né, já é o contrário, né, normal fica na posição Leste-Oeste e a falha reversa na posição Norte-Sul, tá. Por que que eu coloquei essas, esses dois modelinhos, né, esse modelo Hideo, né, com essas duas direções? É porque a gente encontra nesse ambiente, né, entre Serra Norte e Serra Sul, né, estruturas com essas orientações, né, as estruturas normais e essas estruturas reversas, né, e por vezes, e ainda, né, não é ainda determinante, né, mas em alguns afloramentos, eu diria assim, em um afloramento, né, nós identificamos que a falha de reversa Norte-Sul, ela está interceptando a falha reversa Leste-Oeste, tá. Esse é um fato extremamente relevante, mas que precisa de mais informações para que a gente pudesse estabelecer um modelo com uma ordem cronológica para a sucessão de fenômenos, de indicadores cinemáticos opostos aqui. Então, no modelo mega-quim simétrico, né, o encurtamento seria homogêneo, tanto na Serra Sul quanto na Serra Norte, né, então aqui é um modelo hipotético, né, e o encurtamento teria que ser encurtamento Leste-Oeste, né, com essas duas direções, N57 e N57, né, obviamente que nós vamos ter que abandonar esse modelo porque o encurtamento seria homogêneo, não é algo que nós estamos observando na Serra Norte e Serra Sul, tá. Então, o modelo mega-quim que é simétrico, né, seria baseado no lineamento Itacayunas, nessa região aqui, de N57, e o lineamento para o Pedro na direção N37, tá. E o encurtamento é heterogêneo, crescente para NE, tá. Além disso, nós temos aí um complicador que é, não sei se é um complicador, mas também pode ser um fenômeno bastante interessante para entender, na realidade, a dinâmica de encurtamento que a gente observa, tanto da Serra Norte quanto da Serra Azul. Então, se a gente pegar aqui esse, o granito central como sendo um clasto, né, porque já estaria instalado nessa região, né, o sinclinal, né, o sinclinal seria esse, né, o flango de um sinclinal aqui, outro sinclinal aqui, mas, obviamente, que eu estilizei essa estrutura como sendo uma estrutura vertical para entender melhor, né, o modelo cinemático, né, e geométrico, né. Então, se a gente entender que o granito central é um clasto, né, com esse encurtamento destral aqui, eu teria, então, dividir esse granito central em quadrantes, tá. Esses quadrantes, a gente chama de estrutura em quartil, tá. Eu tenho um quadrante de encurtamento nessa posição, porque a direção de encurtamento destral estaria praticamente na posição leste-oeste, né, e os quadrantes de acreção estariam, né, nessa posição aqui, tá. A acreção seria, né, colocação de matéria por falhamento, dobramento, né, mas também por intrusão de materiais nessa região, tá. Então, enfatizando aqui já o granito central, né, com as direções de encurtamento nessa posição aqui, e o quadrante de encurtamento ou de acreção de matéria, né, estaria no quadrante oposto aqui, né, já na posição já real, né. Então, o que que a gente observa de uma forma global, né, logicamente que esse acervo estrutural é um acervo bastante complexo, né, mas se a gente olhar, né, o global, o que que a gente observa, né, na Serra Norte, falhas reversas, tá, com emergência transporte para o oeste, leste e transporte para leste, tá, isso é comum, é, é, bastante frequente na região de Serra Norte, né, além daquelas falhas, né, de componente sinistral, orientação NNE, NNW, SSE, né, por vezes, né, essa, essa componente também, com essa direção aqui, nós encontramos também falhas ou componente destral, né, mas todas, elas são falhas híbridas, né, não são puramente transcorrentes, né, ou é reverso sinistral, né, ou é, inclusive, normal sinistral, nós também encontramos também destral, né, destral normal, né, e destral reverso, ou seja, é uma cinemática bastante complexa, que não se desenvolve, né, num regime de dobramento e falhamento holomórfico, tá, além disso, encontramos no embasamento, né, do complexo Xingu, né, uma zona de estralhamento de espessura superior a 10, 15 metros de espessura, né, de orientação N50, N3, N, N, N40, é, né, de cinemática destral, essa, essa, essa zona muito provavelmente estaria relacionada à falha Carapanan, escrito nos mapas ali do Archer, Etial, 2008, né, então seria um dado, né, de campo que provavelmente estaria associado, né, a esse lineamento para alterbas aqui, tá, o que mais? Além disso, né, eu esqueci de falar aqui, encontram também falhas normais na posição leste-oeste, tá, essas falhas normais aqui, né, e lineamentos também, mais ou menos nessa posição aqui, a gente encontra aqui no granito central, tá, então, se, né, se isso for correlacionado, que a gente observa, né, nas formações ferríferas, né, então estaria mais ou menos datando, né, a idade dessa deformação em megakink assimétrica, né, se a gente estender um pouquinho mais, né, essa, esse lineamento, né, nós vamos cair ali na região de, de, de Tucumã, né, em que lá a gente observa, né, a estrutura, né, chama-se de serra arqueada, né, em que Brino descobriu ali a, a formação ferrífera, né, nessa região, de Tucumã, e essa, essa estrutura está arqueada, né, e isso tem que ter uma explicação, por que que ela está arqueada, né, e ela está arqueada com uma simetria, né, orto-rômica, né, não é uma simetria monoclínica, porque se fosse uma simetria monoclínica, né, essa, essa, esse arqueamento, né, ela seria decorrente de uma única fase, tá, então, muito provavelmente, a serra arqueada, por ter essa geometria, essa, essa simetria orto-rômica, ela, né, muito provavelmente, seria decorrente de duas fases de cisalhamento, né, uma, né, destral e a outra sinistral, tá, além disso, como já disse, né, na região, é, do granito central, né, a gente encontra falhas normais e falhas reversas nessa posição aqui também, tá, quem mais? Acho que é só, né, essa, essa fase de encurtamento, estou colocando aqui como sendo a fase principal de encurtamento, né, a fase P, não quis aqui numerar, né, a fase 1, fase 2 e fase 3, porque ainda nós temos algumas incertezas com relação, né, a ordem desses fatores, né, dessa, dessa sequência, essa ordem cronológica de deformação, tá, mas a fase, né, a fase leste-oeste é a fase principal que geraria, então, essa dobra, essa dobra, essa dobra, essa mega-kink, né, assimétrica, cuja estrutura, né, desses alinhamentos seria uma estrutura do embasamento, né, ancorada no embasamento, sendo reativadas, né, por esse encurtamento leste-oeste. O que mais? E a fase X, sim, então, a fase, né, norte-sul, né, ou de norte pra sul, ou norte-sul como um todo, né, de qualquer maneira, nesse caso aqui, pra gerar, né, a fase sinistral, ela teve que ser norte, de norte pra sul, né, bom, a serra hackeada, ela pode ser um efeito, né, de destral sobre sinistral, ou sinistral sobre destral, tá, então, isso a gente não sabe, a gente não tem como, né, nesse momento, atribuir uma ordem de evolução, né, uma evolução para a serra hackeada, né, eu acho que é um fenômeno interessante, eu acho que tem que ser levado em consideração, que faz parte, né, de estruturas que compõem, na realidade, o arcabouco cinemático, dessa região da Serra dos Corajás, tá, já indo pro, né, coloquei aqui a fala misteriosa, porque ela realmente, de fato, provavelmente, tá estruturando aí parte, importante, né, da porção norte, aqui do complexo Cajazeiras, né, Buritirama também, então, essa falha misteriosa, ela, quase, com certeza, né, ela está ancorada, né, no evento transamazônico, de encurtamento NNE, SSW, né, de Galbiá, que enfatiza aqui, é que no modelo, né, de dobramento, no cinturão de dobramento, empurrou de norte, nordeste, para SSW, tá, muito provavelmente, né, essa fase, né, esse evento, teria, né, gerado aí, né, no primeiro momento, né, reativado a matriz, ou nucleado a matriz estrutural, né, que vai compor, então, o lineamento, é, a cajunas e o lineamento para o pebas, tá, então, nesse momento, talvez, né, tivesse, então, nucleado essa fase sinistral da matriz estrutural, né, desses dois lineamentos, tá, no evento brasiliano, eu já estou colocando, né, o brasiliano, esse leste-oeste, né, seria, então, o brasiliano, que estaria gerando essa, né, digamos assim, essa mega-quim, né, através da reativação de estruturas do embasamento, né, dada aí pelo lineamento Itacayun, e o lineamento para o pebas, né, e, é, é a fase principal, e essa amiga aqui, que teria, então, um movimento sinistral, né, horária para gerar essa estrutura, né, e observe que, como é que o granito central vai atuar aqui, tem as duas direções de encurtamento, né, consequentemente, essa região aqui, né, é a região de compressão, de encurtamento, né, dentro dessa estrutura em quartil, né, aqui encurtamento, e, os dois outros campos, né, nos dois outros quadrantes, né, eu teria direção, a região de acreção, né, o que que é a região de acreção? É migração de matéria para aquela região, e também, locus da deformação, de dobramento, né, logicamente, migração de matéria, dobramento, né, vou ter ali um conjunto, né, de estruturas rúpteis, né, que vão conformar, ajustar, na realidade, essa chegada de matéria, nesses dois quadrantes, e esses dois quadrantes, um estaria, então, a Serra Norte, e a outra, né, região, o outro quadrante estaria preenchido pelo quadrante da Serra Sul, né, e ainda resta, né, essa fase sinistral, né, ou seja, que, qual que é essa fase sinistral? Será que é um outro evento, né, tardio, norte-sul, de norte para sul, ou de sul para norte, tá, e essa, essa, esse entendimento, ainda, eu não tenho, né, com relação a essa questão, né, porque são fases bastante tênues, né, e que merece, então, uma, uma investigação mais aprofundada, mas que há uma fase subseqüente, né, de encurtamento norte-sul, pós geração, né, dessa quinta, né, há, né, só que a gente não sabe qual é essa, essa magnitude de encurtamento, né, então, só para ter uma ideia, né, esse lineamento, Itacaiunas tem um comprimento superior a 220 quilômetros, tá, e o lineamento para o PEB superior a 190 quilômetros. Se a gente fizer aqui um cálculo bastante rápido, um cálculo geométrico, né, o deslocamento, né, que teria essa falha do embasamento, né, com essa dimensão aí, é perfeitamente natural, com todos os modelos, né, de comprimento da falha, né, em relação ao deslocamento, tá, então aqui eu posso dizer que esse deslocamento aqui, né, se a gente tem um marcador leste-oeste aqui, né, com esse deslocamento, né, seria compatível com a dimensão dessa falha. E muito provavelmente, se a gente olhar aqui, né, no mapa bem ampliado, bem aberto aqui, a gente vai perceber que esses dois lineamentos, elas vão se encontrar num ponto, muito provavelmente, né, ancorado ali na falha misteriosa, né, E aí, se a gente olhasse numa escala, né, de uma placa, né, transamazônica, digamos assim, né, talvez a gente pudesse encontrar aí uma, um entendimento melhor, né, dessas, né, desses três segmentos de falha, né, muito provavelmente, né, agora já bastante hipotético, né, seria talvez uma falha transcorrente, né, nós estamos também observando aí, talvez a terminação de uma falha transcorrente, né, de grandes dimensões, em que a falha misteriosa seria um desses displays, na medida em que vai se desenvolvendo, ela vai abrindo, né, para a zona terminal dessa grande falha, né, entre as hipotéticas, que poderia fazer parte do sistema, então caímos para o tempo e falha misteriosa. Então, em direção, encurtamento norte-sul, para gerar, na realidade, essa descontinuidade do embasamento, né, geração da mega-quim, né, um encurtamento leste-oeste, de idade brasiliana, o anterior é transamazônico, né, no modelo, né, de Valbiate, tá, e talvez, né, um encurtamento de sul para norte, né, relacionado aí a um evento mais, um pouquinho mais tardio, né, do brasiliano. A exemplo, né, do que a gente vê aqui no quadrilato ferrido, na região, né, do, 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 do Crato São Francisco, né, nós temos, né, atuação de duas direções de encurtamento, né, no quadrilato ferrido, nós temos duas direções, no leste-oeste e no norte-sul, né, ambas do mesmo evento brasiliano, tá, aqui eu não fiz essa, esse estudo, né, se é, se é viável, né, esse tipo de, 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 digamos assim, de, de uma componente, né, de sul para norte no brasiliano, né. Talvez, se a gente olhar, né, o arco, né, do, do cinturão Araguaia-Paraguaia, né, mais ali na sul, né, na região do Mato Grosso ali, aquele arco, eventualmente, pode, né, gerar uma componente, né, de massa ou de esforço de sul para norte, tá, mas isso é uma grande especulação nesse momento, tá. Então, em linhas gerais, é o que a gente tem como uma hipótese, né, de trabalho, não vai se encerrar, né, obviamente, nesse momento aqui, né, o Mércio, né, isso aqui, na realidade, é um grande pontapé, né, para o Marcos Pia, né, se motivar e, e, né, trabalhar, né, para o entendimento, né, dessa estruturação das Serras Norte e Serra Sul dentro dessa ótica, né, eventualmente, poderá ter, né, outros, outros modelos, né, para explicar, né, mas o fato é que, como eu já disse, né, essa estruturação transcorrente, né, a gente não observa, né, na província mineral de Carajás, tá, o que a gente observa é que a aliniação mineral, ela está paralela à aliniação de interseção e eixo de dobra. Isso não significa, né, que eu tenho, né, um regime direcional, que eu, né, significa que eu tenho, na verdade, um regime de encurtamento perpendicular aos eixos do dobramento, né, porque se tivesse, né, essa transcorrência, eu deveria ter eixo de dobra em todas as posições, desde na posição deep da foliação até a direção strike. E isso a gente não observa em todo o cinturão, né, pelo menos nos pontos que nós visitamos, nos pontos que nós estudamos, né, essa situação, ela não se configura. Então, está aí, então, a hipótese de estruturação das serras norte e sul com o modelo integrador, né, através de uma megasquímica assimétrica, né, fechando para NE. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, e estamos, acho que está todo mundo processando as informações, muito legal tudo que foi mostrado. Agora nós vamos abrir para perguntas, e parece que o Carlos Delgado está com a mão levantada. Eu até levantei a mão sem querer, mas vou aproveitar, deixo, vou fazer a pergunta de uma área. Oi, Sam. Tem necessidade, obrigatoriedade dessa falha ser pré-existente em esses dois alinhamentos, tanto Itacayunas como Parauapebas, ou eles podem ser formados no instante da formação da KIN, que eles são obrigados, eles têm necessidade de ser prévios? Assim, do ponto de vista conceitual, não, né, mas eu acho que o brasileiro, acho que não teria condições, né, de gerar, né, uma nova matriz estrutural no embasamento. É muito mais fácil você reativar uma estrutura prévia do embasamento do que nuclear. nuclear, né, entre nuclear e gerar, né, do ponto de vista do resultado final, né, eu não vejo muita diferença, né, então, do ponto de vista do resultado final, não tem diferença nenhuma entre gerar e nuclear, né, mas o fato é que como ela, aparentemente, né, eu vejo uma, digamos, se a gente olhar assim no mapa mais aberto, né, no empacajá, no empacajá, né, esses dois lineamentos, né, vão se encontrar com o lineamento da falha misteriosa, tá, e essa falha misteriosa é uma falha transamazônica, né, então é mais fácil a gente admitir que já teria uma matriz do embasamento, né, que ela foi retivada no brasiliano. Obviamente que, né, essa questão, né, ela só vai ser resolvida quando a gente data, na realidade, essas zonas de isolamento, tá, e que nessas zonas de isolamento de Paracanã, por exemplo, eu vejo duas fases, uma fase destral e uma fase sinistral, nós fomos lá juntos, né, então tem as duas fases, uma fase sinistral e uma fase destral, então é preciso datar, né, porque do ponto de vista da superposição, a gente não vê, né, muito claramente essa superposição, né, porque se eu tenho uma estrutura de embasamento, né, atuando, né, a cobertura, ela vai, de que passivamente moldando, né, o movimento do embasamento, tá, falta, né, obviamente, cartografia, pra isso, né, olhar em detalhe, mas cara, né, numa escala maior, né, que pudesse, a gente coletar, na realidade, essas informações, pra gente bater uma ideia, se realmente, de fato, né, o que nós temos, na realidade, é uma estrutura nova ou uma estrutura do embasamento reativado. Muito obrigado, é isso aí, do ponto de vista geométrico, não importa muito, mas quando põe a tectônica, é mais razoável que ela seja mais antiga, obrigado. Então, sem essa datação da zona de desalhamento, a gente parte do princípio que foi uma herança tectônica. Uma herança de uma estrutura de um embasamento. Vamos ver se mais alguém tem dúvidas ou contribuições. Bom, já que ninguém tem, eu vou falar um pouquinho, eu tenho. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Oi, Sandra, essa a direção de encurtamento está sendo duas direções de encurtamento, você até mostrou aí, de EDAB, essa é a mais antiga, que fica na região do Serra Leste, onde a geometria dos eixos de dólar são para a sul, e as ligações de interseção também são para a sul. E aí, ela tem uma compressão leste-oeste. Depois, vem todo o evento brasileiro, esse que a gente está que você apresentou, e com a mesma geometria, basicamente, só que uma geometria agora um pouquinho mais rúpede, vamos dizer assim, de dobramentos em química e que se superpõe. Está certo? essa superposição tem que se dar de forma a ter dois sistemas de dobramento nessa região de Serra Leste. Dois sistemas de dobramento para a sul, inclusive, com eixos para a sul. Agora, é interessante que estou falando disso, porque os eixos que nós medimos lá, tem esteograma lá com duzentas medidas de eixo, eles, de fato, têm uma grande, vamos dizer assim, variabilidade de eixo que, na época, nem sequer interpretamos que poderiam ser os dois, porque, por exemplo, Serra Leste, do eixo vai ser talvez de cento e trinta até duzentos e vinte mais ou menos, que é uma variabilidade do eixo, cinquenta graus, talvez esteja aí envolvendo esses dois sistemas conjugados naqueles eixos. Talvez olhar com mais carinho esses prósimos trabalhos nessa região, que tem esses eixos para a sua, não é, São? Bom, esses eixos para a sua ali na região de Serra Leste, naquele bloco mais a leste, são estruturas mais antigas. Isso. Eu lembro que no levantamento que nós realizamos em Serra Leste, a gente observou também clivagem de crinulação com uma divergência aparente para o Oeste. E essas clivagens de crinulação, embora se tivesse crinulação Norte-Sul, mas a gente estava entendendo que é uma deformação muito mais suave e mais jovem do que aquela que está impressa nas formações ali do grupo Rio Novo. Isso. agora fica uma dúvida assim, mas o próprio Carlos Ogato pode aí confirmar isso lá vamos dizer assim, no centro de Carajás aí, na mina de Manganês, tem um eixo de dobra Norte-Sul que é muito forte. Ele tem fotos, o próprio Carlos já mediu, ele é um eixo bastante significativo e tem e ele é um eixo de fluxo mesmo, você vê que ele não é um eixo tipo Kink, não, é um eixo de fluxo. O brasileiro teria agido dessa forma também com fluxo, formando dobramentos, né, de sum, na supra-crustal, se a gente entender que a deformação ela foi brasiliana, ela foi ativada, né, por uma reativação de estrutura de embasamento, isso não impede que, né, esse campo de esforço que gerou na realidade essa mega Kink, né, assimétrica destral, né, o seu campo de extensão externo não seja refletido também na cobertura, tá, então eu posso ter Kink fora dessa mega Kink, e a gente observa isso daí, só que com uma intensidade muito menor do que a região da Serra Norte e a Serra Sul, né, por quê? Porque internamente, né, olha só, o modelo de Summers, tá, se a gente aplicar esse modelo está dizendo o seguinte, que a intensidade, o campo de tensão no interior da Kink é muito maior do que a parte externa, mas isso não significa que a parte externa também não esteja submetida a um campo de tensões, ele está assim, então ele vai gerar o quê? Essas dobras, né, mais abertas de eixo Norte-Sul, que é exatamente o encurtamento Leste-Oeste, tá, então a existência dessa mega Kink não impede, né, que esse campo de tensões, né, seja distribuído, né, em todo o domínio, mas só que a concentração, né, é muito maior dentro dessa mega Kink, daí então a gente observar na realidade essa, né, essa, esse acervo estrutural tão rico e tão complexo, né, e diverso, né, tanto em escala, quanto em cinemática, quanto em orientação de estruturas, tá, e às vezes, por vezes, na realidade, uma mesma estrutura, né, tem a mesma direção, às vezes uma estrutura está do lado, né, você tem cinemática, um destral, outro sinistral, né, às vezes um reverso sinistral, né, e o outro é um normal destral, quer dizer, então como é que a gente entenderia, na verdade, esse tipo de estrutura, né, numa, num regime, né, de deformação ou dobramento contínuo, tá, progressivo, né, em direção à área catônica, a gente não observa isso daí, tá, a gente sempre observa, né, uma coisa progressiva, aí, quando a gente olha, então, um domínio, né, como esse que, a gente poderia chamar de dobramento idiomórfico, né, dentro dessa estrutura, dessa megaquim, a complexidade, então, é, se multiplica aí, assustadoramente, do ponto de vista da sua complexidade, o entendimento dessa, dessa estrutura, ela não é tão simples assim, tá, aí, a diversidade de cinemática, de orientação, né, e a gente, se nós não, né, eu acho que esse modelo traz uma luz, né, de entender, na realidade, essa diversidade sob uma ótica, né, diferente da que tem. Eu acho que o Santos, eu sei se eu queria, mas ele deve... acho que ele caiu. Mas, qualquer forma, é claro pra mim, tá, a resposta. Boa noite, Calbiate, boa noite, Delgado, boa noite a todos aí. Eu, Luiz, trabalhava em Carajás, no Ferrosos, eu teria uma dúvida, ô, professor Sam, tudo bom? Aqui é o Luiz, aqui, acho que voltou, né, trabalhar na equipe do, do Henrique, tudo bem? Aproveitando o gancho aí do, do Galbiate, ele falou que tem esses eixos norte-sono na serra do, lá no Manganeiro do Azul, só que também a gente vê os leste-oeste, principalmente, certo? O que que isso poderia representar, professor, nesse sistema de, abre menos aí. Obrigado. Sam, acho que você está sem o microfone ativado. O que eu observo, realmente, de fato, né, essas dobras, né, abertas, né, um pouquinho, né, de eixo leste-oeste e norte-sul, né? Então, é isso que eu estava falando. O leste-oeste é facilmente explicável, né, porque o orógeno, né? Paraguai-Araguai, tá ali do lado, né? O centro-araguai tá ali do lado, né? Agora, o norte-sul, que é mais difícil de explicar, né? Porque qualquer evidência nessa direção que pudesse ter, mesmo que seja no brasileiro, né? Uma, uma mudança de fluxo, né? Que pudesse comportar uma direção norte-sul, Tá muito distante, né? Terias que, a gente teria que olhar, na realidade, aquele arco, né, de Araguaia para Araguaia, ali na região de Corumbá, né, lá no Mato Grosso, ou seja, já está muito distante em relação a Carajás, mas isso não, isso, né, não é impossível, né, mas essa direção Norte-Sul, ela existe, né, então, tanto é que eu coloquei nessa, nessa hipótese, né, que há uma direção, né, Norte-Sul também, de imputamento, né, a outra possibilidade é que realmente alguma coisa, né, aconteceu mais a Norte ainda, né, que pudesse transmitir esse empurtamento para Sul, né, como são dobras suaves, né, a gente tem pouco registro, né, dessas estruturas no âmbito global, né, da província mineral de Carajás, né, então daí a dificuldade maior, né, de a gente ter esse entendimento, diferente aqui no quadrato ferrífero, né, que é uma região pequena, as duas faixas, né, tanto a faixa Araçói, que está Leste, a faixa Brasília, que está Sul, né, elas são, né, quase que ortogonais, então essa interação, né, ela gera um fluxo, né, de massa, de matéria, né, para Norte, e daí, então, né, nós temos ali no quadrato ferrífero, eixo de dobra, Leste-Oeste, né, agora, aí, na província de Carajás é um pouco distante, os cinturões, né, Araguaia, tá ali na posição Norte-Sul, mas a Sul, né, já faz, né, tipo uma sintaxe, né, com a concavidade voltada para o interior do, do, da faixa Araguaia-Paraguaia, tá, então essa estrutura, ela pode gerar, na realidade, uma, digamos, uma componente, né, de fluxo de matéria para Norte, né, mas só que está muito distante, né, então, como a gente não conhece, né, as regiões a Sul, né, da província mineral de Carajás, mas se isso, de fato, está acontecendo, né, como a gente não tem essa informação, a gente fica muito na dúvida, né, se, de fato, esse é um fenômeno que ocorre de Sul para Norte, tá, Luiz? Muito obrigado, obrigado, hein? Professor, eu dou gado de novo, mas no azul lá, a gente está falando de eixos de direção Norte-Sul, ou seja, esforços de direção Leste-Oeste, né, compatível ali com a faixa Araguaia, Paraguaia-Araguaia, na região de Carajás. E outra coisa, assim, sempre tive uma tendência forte a interpretar isso como uma resposta reológica, né, aonde tem a formação ferrífera, tende a desenvolver os dobramentos em quinqu, normalmente com o eixo Norte-Sul, alguma coisa próxima disso, e quando pega os sedimentos do Águas Claras, mais incompetentes, formam essas dobras de eixo também Norte-Sul. Então, na mina, na mina não, no depósito de N1, a gente andou ano passado lá, ano retrasado, apareceu também, veio o Gematitito de direção Leste-Oeste, bem, bem compatível com aquele modelo andersoniano que você acabou de mostrar, tem um alinhamento muito grande, dá para ver até na topografia, e na geofísica ele aparece também, ele vai bater lá no N3, e também uma falha de direção aproximadamente NSW, que ela é sinistral, bem interessante, compatível também, na região do N1, isso tudo. É, como eu já disse, né, já observei em alguns aflamentos, né, que a fase sinistral, ela superpõe ao destral, né, essa fase que eu não tenho ainda uma compreensão muito clara, né, de qual é o, digamos assim, qual fenômeno tectônico, né, que estaria atuando para gerar, na realidade, esse encurtamento aí, tá, é, muito provavelmente, né, seria uma partição de fluxo, né, do sistema Araguaia-Paraguaia. Como uma primeira hipótese de trabalho, né, pode ser que tenha alguma coisa mais jovem ainda, né. Isso aí, o Tavares botou na apresentação que ele fez, no doutorado dele, um evento que ele chamou até de Sereno, deu a idade, aproximadamente 1.8, e ele coloca esse evento de sul para norte. É uma coisa a ser entendida aí. É, sim. Ô, Carlos, nós temos um detalhe, esse do Tavares aí, ele está restrito à região de Serra Leste. É, portanto, fica meio complexo. É, se eu tiver um evento de sul para norte, não vai acontecer só na região de Serra Leste. Tem que acontecer na província como um todo. Então, lá tem que dar uma analisada com todo cuidado, tá? Concordo, concordo, sim. Porque nós, né, nós vimos lá na região do Embasamento, lá na região do Canaã, de sul para norte, né, mas foi lá que nós vimos, inclusive, vindo de São Félix do Xingu, né, ou seja, está lá embaixo já, também. Está aberto mesmo. Isso aí está complexo, esse pedacinho da história. Mas, assim, a hipótese, né, que é apresentada aqui da Megaquim, que, né, ela se restringe para o entendimento, né, dessa conformação, né, da estrutura, né, da Serra dos Carajás, tá? E também, né, os depósitos aí da formação Águas Claras, né, porque ela está exatamente, né, no interior, né, em linhas gerais, né, desse sinclinório aí, né. Então, essa estruturação, ela se baseia, né, exatamente para entender, na realidade, essa estruturação sigmoidal aí envolvendo a Serra dos Carajás, né. Então, nesse sentido, né, que eu estou entendendo, né, que eu teria, então, a formação primeiro do sinclinório, né, de Carajás, na posição, né, West NW, West SE, né, mais ou menos alinhado ao trend, né, do Bacajá, tá, já que isso é uma resposta do Bacajá, tá, então, esse sinclinório estaria alinhado com esse trend, tá. E, obviamente, depois, é, redobrado, tá, e esse redobramento não tem nenhuma possibilidade, né, no nosso entender também, tá, de que seja um redobramento por transcorrência, né, porque a gente não vê, né, claramente, essa transcorrência, né, atuando nessa estruturação, que a gente vê, mas, na realidade, é um encurtamento, um redobramento, né, uma reorientação, né, dessas estruturas transamazônicas aí, que é, oriundas ali, é, do fluxo de matéria lá, de Bacajá pra sul, tá. Vou te fazer uma pergunta bem difícil agora, para fechar. Nós não temos um evento, claro, né, o arqueano lá em Carajás, um evento, porque nesse trabalho que estamos desenvolvendo de norte pra sul, colocando o transamazônico como modelador da província de Carajás, tem evidências mil. Nós podemos ter, numa história geológica, uma região igual Carajás, sem ter uma, sem ter um evento compatível com ele? Por que que nós nunca vimos nada assim? Será que, vamos dizer assim, o evento do norte, o evento do transamazônico, e o evento Carajás lá, do dois, do... A gente não consegue ver dois eventos, ou não teria realmente um evento? O que você acha disso? Já parou para pensar sobre isso? Eu acho que falta, falta, falta dados, né, porque metamorfismo tem, né, idade tem, mas só que a gente não consegue ainda entender as estruturas, tá. Então, o que nós estamos fazendo, aparentemente, né, nós estamos, na realidade, retirando, né, as coisas mais jovens que a gente conhece, né, indo para eventos, né, eventos tectônicos, né, mais antigos, né, é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né. Então, do ponto de vista do raciocínio geológico tectônico, né, é mais fácil para mim fazer dessa forma, não ao contrário. Por quê? Porque eu tenho mais elementos, mais áreas, mais informações para a gente poder, então, ir cada vez mais para os tempos, né, geológicos mais distantes, né, do atual, tá. Então, eu acho que deve ter, sim. Mas, para isso, eu acho que o tipo de levantamento que nós estamos realizando, né, é insuficiente para responder essa pergunta aí. Ok. Falta mapeamento. Para a gente poder entender melhor. Logicamente, isso vai levar tempo, né, isso vai levar um bocado de tempo, porque é uma província muito grande, nós temos aí uma dificuldade, né, de logística, uma dificuldade, né, de afloramento, né, então, tudo isso contribui, né, para que a gente, essas informações sejam cada vez mais retardadas, né, ao longo do tempo, né. E, para o entendimento, né, da exploração mineral como um todo, né, é preciso avançar nessas direções também, né, nós temos avançado bastante na questão geoclonológica, bastante nos modelos, né, de metalogênese, né, mas precisamos avançar também na parte de tectônica estrutural, né, e geologia estrutural e tectônica, não tem outro jeito, senão a gente, né, andar no cano, pisar, levantar, coletar informações, né, como tem feito, né, alguns estudiosos aí da região de Carajás, né, Vídeo e o Viseu, né, tem feito levantamentos ao longo, né, do rio Itacaiunas, né, ali no azul também, né, quer dizer, esse tipo de levantamento é que é preciso fazer para a gente poder entender, na realidade, essa deformação com mais propriedade, né, mas isso leva tempo, né, leva tempo, porque é uma província gigantesca, né, é uma província gigantesca, tá, mas se a exploração não entender que a gente tem que fazer isso, né, dessa forma, investir nessa direção também, né, Então, aquelas informações que você colocou, né, na sua palestra, né, por exemplo, com relação às reservas, né, vão diminuir aí, né, com uma velocidade maior do que a reposição, né. Sim, sem dúvida. Nós também temos duas perguntas aqui no chat do Jota Manuel, e uma vai de encontro com o que o Galbiate acabou de falar, que é qual a probabilidade de vir a ocorrer outra formação como a de Carajás, e ele tem uma segunda pergunta aqui, se é verdade que a origem dos minerais é resultado de correntes hidrotermais, de que parte ou profundidade teriam vindo estes minerais? Vamos, por parte, na primeira pergunta, né, bom, a gente sabe, né, que essas mineralizações, né, elas são uma combinação, né, de estrutura e fluido, né. Ora, se nós não tivermos estrutura, os fluidos não entram, né, e uma coisa, né, um fenômeno está associado ao outro fenômeno, tá. No caso, né, o tipo de estrutura que nós temos em Serra Sul e Serra Leste, né, observe que tudo que a gente conhece até hoje, né, o que está na parte leste, na parte oeste, né, elas têm uma característica muito, vou colocar assim, logicamente não cabe muito bem, mas é mais ou menos algo dessa natureza, né, ou seja, eu tenho um tectonito do tipo S, né, fora dessa mega química, né, e um tectonito do tipo LS dobrado, né, no interior da mega química, tá, e é justamente nessa região é que você gerou, né, inúmeras possibilidades de migração de fluidos, né, então se eu tenho uma fase, né, destrauma, fase sinistral, cada uma dessas fases, né, você está reativando, né, um conjunto enorme, né, de anisotropias, que seja anisotropias do bandamento ou geração de descontinuidades, né, do tipo GESH-VENS, fraturas de tração, né, dentro desse sistema. Então, se eu tenho um sistema tão rico, né, de possibilidade de abertura e migração de fluidos, né, e de solução e precipitação, eu tenho que ter estrutura, tá, e fora da província, eu não vejo esse tipo de estrutura, né, presente na província mineral de Crajás, tá, então, se tiver, né, uma outra mineralização de ferro, por exemplo, ela vai ser uma mineralização, talvez, né, indica que seja um volume pequeno, né, não da dimensão que se, né, que a Vale precisa, por exemplo, né, porque é uma mineração grande, ela precisa de um depósito de classe mundial, né, e isso a gente só vai encontrar onde tem estrutura, tá, e a estrutura é do tipo Serra Sul e Serra Norte. O que nós estamos falando? De dobramentos, né, dobramentos, né, de quinquedos, reativação de estrutura, como sempre a gente fala assim, reativação da estrutura, criando espaço, né, você tem espaço, o fluido entra, mineraliza, tira, tira, né, matéria e coloca matéria nesse sistema aí. É isso que aconteceu em Serra Norte e Serra Sul, tá, como eu já disse, e não é uma observação, pode ser que essa observação esteja equivocada, porque o, né, o número de perfis que nós fizemos é muito baixo em relação à dimensão, né, da província mineral de Crajás, mas tudo leva a crer que, né, eu tenho S-tectonitos a leste e S-tectonitos a oeste, tá, e, né, um conjunto de estruturas, né, que lembra muito um L-tectonito, entre aspas, né, digamos assim, só para efeito de entendimento, né, do que é a estrutura de Serra Norte e Serra Sul dentro dessa mega quinquedos, né. Então, eu não vejo muita possibilidade de ter essa riqueza de estrutura dentro da província mineral que não seja nessa região que nós estamos tratando aí. Pode ser que em profundidade, né, tenha, né, uma diversidade maior, né, e aí nós temos que trabalhar, na realidade, com nível de intemperismo aí, né, tá, que provavelmente deve diminuir em profundidade e encontrar rochas, né, cada vez mais frescas, né, em profundidade, como em outras regiões que tem mecanismos de mesma natureza, né, como no quadrilato ferrífero, né. Agora, se eu falo assim, em termos de mineralização, né, material de ferro e matita, né, olha, ela só pode, né, a área fonte, na realidade, é a própria formação ferrífera, né, da formação carajás. E aí não sei se eu respondi. Boa noite, pessoal. E aí, professor Sama, grato aí pela, pelo pontapé aí, bem feliz de estar fazendo parte, contribuindo de alguma forma aí, né, e realmente, como o senhor vem dizendo, né, o mapeamento vem, vem dando mais subsídios aí para nossas hipóteses. recentemente, eu venho encontrando, assim, contatos, né, principalmente ali da formação Igarapé-Sigar, com o desenvolvimento das cavas, né, com movimentos reversos para cima da formação ferrífera, sobrepondo, principalmente, esses, essas grandes estruturas destrais que a gente está vendo, talvez seja a chave aí para, para entender porque que a gente tem estruturas sobrepondo outras estruturas, né. Normalmente, ali está com com o mergulho para 315, convergência para para SE. Enquanto a pergunta que foi feita sobre as mineralizações, também um ponto importante que a gente vem observando, né, e a gente até conversou a respeito, a gente percebe que a mineralização de Serra Norte, né, que tem mais essa contribuição de quinquies e falhas, o manto de desenvolvimento de hematititos, ele é superior, por exemplo, ao desenvolvimento de hematititos de Serra Sul, né. Eu vou fazer um trabalho de comparação de nível de intemperismo, mas a gente vê que a gente, Serra Norte, tem até 400 metros aí de corte de hematititos, enquanto que a S11 está com metade dessa exposição, né. Então a gente vê que esse, esse mecanismo de fraturamento quinquies propiciou também ali horizontes bem mais profundos ali de mineralização, né. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que é perfeitamente natural, né, porque, como eu já disse, né, a mega quinquies, né, ela atuou, tá, como um fenômeno de dobramento, né, mas ele atuou, ele não atuou sozinho, tá, tem um, né, um granite central ali dentro, tá. O granite central, ele atuou no sentido de, é, é, compartimentar o fluxo de massa, né, dentro desse sistema, tá, então, como o granite, ele, praticamente, nesse sistema, ele é pouco deformado, vamos colocar assim, sendo pouco deformado, é feito de raciocínio, né, quase indeformado, né, então a matéria que está ali do lado comprimido, ele vai ter que migrar para a região de acreção, né, exatamente no quadrante oposto. Quais são esses quadrantes opostos? O quadrante, desculpa aí, o quadrante da Serra Norte e o quadrante da Serra Sul, né, e por que que não tem a mesma migração de matéria, né, porque eu estou, né, em direção à Serra, à Serra Norte, né, o fluxo de matéria está cada vez mais confinado, tá, então, a possibilidade, né, de você ter descontinuidade, reativação, ativação, reativação, nucleação, é muito maior do que na região sul, né, do que na Serra Sul, isso já está evidente disso daí, né, então, na verdade, o modelo, né, dessa mega quinta, ela vem, na verdade, oferecer um entendimento, né, de como essas coisas podem acontecer, tá, e tendo esse entendimento, e se, realmente, as informações de campo foram cada vez mais corroborando nessa direção aí, eu posso, a gente pode, né, eventualmente, ter, na verdade, um modelo, né, de localização de estruturas em profundidade, já que nós temos agora a possibilidade de ter um modelo preditivo, né, de como esse fluxo de matéria aconteceu, né, não só na questão de uma componente direcional, seja reverso, destral, mas também de escape de massa na vertical, né, isso fatalmente, nós temos que levar em consideração, porque quando a gente fala em acreção, né, não é só dobramento, né, eu tenho que pensar também, né, em subida de matéria, né, na vertical, escape de massa na vertical também, tá, então, isso possibilita, né, a ocorrência, né, de estruturas em profundidade, que talvez a gente não estivesse ainda pensando em, em tê-las, por que que isso é plausível? Porque a reologia, né, do jaspirito é muito diferente do xisto, né, das rochas máficas, tá, então, esse comportamento, na realidade, propicia, na realidade, essa migração, né, como se fosse um, um clasto, né, sendo comprimido dentro de uma rocha plástica, que é a rocha máfica, tá, são as rochas máficas, né, Mais alguma pergunta? Raina? Eu, levantei a mão, e são, bom, primeiramente, parabéns, né, pela apresentação, aí, muito incrível o modelo, e, eu queria fazer uma pergunta, pelo que eu entendi, né, o controle estrutural, tectônico, seriam as obras em quinte, né, isso seria de forma regional, e também seria observado em escala de afloramento, né, pelo que eu entendi, se eu tiver entendido errado, você me corrige. Em microescala, isso é observado, de alguma forma, alguma evidência, em relação a isso, já estudos em microescala, ou ainda não? Deve, esse detalhamento, eu não fiz, em relação aos trabalhos anteriores, né, principalmente, os trabalhos da Rosalina, do Rosier, né, e também, né, dos outros projetos, né, de doutorado, realizados aí pelo, pelo Pinheiro, Macambir, não cheguei a olhar nesse detalhe, se tem dobras em quinte, em escala microscópica. Muito provavelmente, você deve encontrar, sim, né, algumas quinte em escala microscópica, sim, porque isso é, digamos assim, isso é da, do processo tectônico, né, e, obviamente, que em termos de, de densidade, né, nós vamos encontrar essas quinte em escala microscópica, né, com maior probabilidade, né, na região da Serra Norte, do que na região da Serra Sul, né, pela própria, observação do afloramento, né, então observe que no, no, na Serra Sul, né, as dobras em quinte são escalas quilométricas, né, e na Serra Norte, eu tenho desde escala centimétrica, né, até escala ectométrica, né, decamétrica e ectométrica ali, tá, então, é mais, né, em termos de probabilidade, você deve encontrar, sim, nessas regiões aí, tá, principalmente na região norte, né, na Serra Norte. Então, eu acho que o Henrique tá com a mão levantada. Não, ficou sem querer, então. Ah, sim. Temos mais perguntas, pessoal? Eu vou, eu vou deixar aqui, o meu, o meu celular, tá, para eventual contato, ok? E também, a, o meu endereço eletrônico, tá, então, 31, 9, 28, 4, 29, né, ou, e, e, o meu contato, o meu contato, é, mais alguma questão, Camila? É, na verdade, eu tenho sim, é, eu queria saber, porque o granito do meio, ele dá uma deslocada, né, eu queria saber, eu não sei se existe afloramento nessa região, mas se existem estruturas como porfiroclastos, ou blastos, né, que indicam essa cinemática. Eu só conheço uma pedreira lá, né, eventualmente, quem trabalhou, quem fez, né, esse mapeamento, deve ter, né, outros afloramentos que não seja essa pedreira, mas essa pedreira é exatamente, é o local ideal para a gente fazer esse tipo de estudo aí, né, Bom, como é um granito jovem, né, de 1.8, né, giga anos, né, ele não, não sofreu tanta deformação que não seja o brasileiro, né, nós estamos falando agora, né, digamos, como hipótese, né, o brasileiro, e essa estrutura que a gente vê, na verdade, são estruturas frágeis, né, rúpteis, né, são falhas e fraturas, né, raramente a gente, bom, não sei se na borda a gente vai encontrar isso, né, eu não tive essa oportunidade, de ver essas estruturas junto à borda, né, mas no geral são estruturas rúpteis, né, a gente não vê essas estruturas dúcteis, né, dentro do granito central de Carajás. Eu não sei se quem mais trabalha na região tem essa informação adicional, eu acho que não tem, né. Contra a enalada. Pessoal, se não tivermos mais dúvidas, ou contribuições, acho que nós encerramos por aqui. Queria agradecer ao Ição pela apresentação, sem dúvidas foi um, de uma contribuição ímpar, e encerramos o grupo de estudo sobre controle de Carajás, sobre província mineral de Carajás. muito obrigado. Um abraço aí, um abraço. Obrigado aí pela presença, tá? E pela atenção. Graças aí também pela organização, bem legal, e continue aí, que é um momento, assim, para a gente estudar, é bem positivo. Parabéns aí a todos os participantes, organizadores, e a professora e samba também. Parabéns aí, pessoal, um abraço aí para todos, show de bola aí, Pira, e a turma da SEG, aí. Obrigada pela presença, pessoal, todo mundo aí que participou, e a gente espera que tenha novos projetos, né, pela frente. em Carajás, a gente pode continuar estudando, né? Descobrindo. Um abraço a todos aí, gente. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.